Madrugada de chuva e estragos no sol nascente, é pra lá que a gente vai agora ao vivo conversar com a repórter Kátia Gomes. Ô Kátia, seja bem-vinda ao jornal, então basta cair água aí na região que o negócio fica difícil e a situação até perigosa, né? Exatamente, Malta, só corrigindo uma informação, os moradores acabaram de me falar que essa chuva caiu na verdade ontem 7 horas da noite e não durou mais do que meia hora. E olha só, essa casa aqui onde nós estamos, a lama invadiu e não só essa, várias outras casas aqui da rua também foram invadidas pela lama. Olha só a situação aqui do quintal da casa, os moradores, Malta, perderam tudo, absolutamente tudo, geladeira, fogão, colchão. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só, licença, a gente vai entrar aqui na casa, pedir pro Magno Serra acompanhar. Vem aqui, eu vou conversar com o Didi, o morador aqui dessa casa, pra ele contar pra gente o que aconteceu, mas entra aqui. Olha só a situação, inclusive, a parede aqui rachou. Não foi, Didi? Você não mora, na verdade, nessa casa, quem mora aqui é a sua enteada, né? Mas como é que tá a situação aqui? Realmente, desde ontem à noite, vocês estão tentando limpar e não conseguiram. Esperador, não tem nada pra casa, acabou tudo. Olha, colchão, sofá, armário, fogão, tudo, olha aqui dentro. Vou mostrar aqui dentro, então, olha só a situação do colchão, Malta. Olha aqui, acabou. Esse é um dos colchões, né, da casa. Mostrar aqui também no quarto. Aqui, olha, Magno, vira aqui pra mostrar. Gente, olha só que impressionante essa situação. Assim, é inacreditável, né, a força da chuva. A água entrou aqui, perdeu tudo, não sobrou nada, desculpa. Um metro de altura da água, não tem como aproveitar nada aqui, nada. A gente consegue perceber, inclusive, pela marca da parede, não é? A situação bastante complicada aqui no Sol Nascente. Outras casas também foram invadidas pela lama. Os moradores perderam tudo também. Vamos conferir, então, agora na reportagem. Próximo ao Hospital São Francisco, em Ceilândia Sul, a pista desapareceu com a quantidade de água que chegou até a metade desse carro. O volume da chuva em Ceilândia foi tão grande que invadiu a estação do metrô Guariroba. Esse homem precisou tirar o sapato e levantar a calça. No Sol Nascente, a lama invadiu a sala, o banheiro e a área de serviço de duas casas. Os moradores perderam praticamente tudo. Uma das casas que aparece no vídeo, que foi atingida pela lama, é essa daqui. Inclusive, ontem à noite, os moradores precisaram fazer esses buracos aqui no muro. Essas casas, elas ficam atrás do Hospital São Francisco. Elas fazem parte do hospital. Quem vive aqui, nessa rua, são pessoas que trabalham, né? São funcionários. Essa é a outra casa que aparece nas imagens. Aqui, a situação foi ainda pior. O muro do lote, olha só, desabou completamente. Aqui, a gente tem que, inclusive, andar com bastante cuidado para não cair, né? Porque a situação está bem difícil. Olha aqui, um pedaço da coluna. Pedir ajuda aqui para o Divaldo, que é o proprietário. Aqui do lote, Divaldo, conta para mim, então, como que isso aconteceu, né? Porque esse muro, a gente percebe que ele é bem resistente. O muro, ele foi feito já com estrutura boa, até para proteger de qualquer desabamento, né? Com a chuva veio a sujeira, fez uma contenção, fez uma represa e a água trouxe para cá. O Igor, ele é o inquilino aqui da casa. Igor, você estava no momento que a chuva invadiu? Olha só, gente, a quantidade de lama, né? O Igor, inclusive, está aqui limpando. Você estava na casa, Igor? No momento, não. Eu estava no trabalho. Aí, a outra vizinha, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Para um rapaz lá da loja. E aí, na hora, ela estava desesperada, chorando, e que a água tinha entrado. Quando eu cheguei, a água já estava em 20 centímetros, mais ou menos. Já tinha baixado um bocado, mas subiu um metro, né? Passou a madrugada inteira limpando e, mesmo assim, ainda não conseguiu, né? Não, ainda não terminei. Ainda falta muita coisa. Nem o hospital regional de Taguatinga escapou. Olha a enxurrada da Vendilão. Olha aqui como é que está a situação. Em Vicente Pires, a situação não foi diferente. Ruas Alagadas. Meu Deus, que desespero. Você que está vendo essa reportagem aí, mora no Sol Nascente, conhece essas famílias que a gente mostrou, vai lá dar uma força, porque o negócio para eles não está fácil. O metrô disse para a gente que a estação Guariroba alagou porque teve o transbordamento da água da rua. Eles tiveram que desligar os elevadores e as escadas rolantes e fechar a estação por 22 minutos. Mas depois fizeram a limpeza e liberaram a operação. O hospital regional de Taguatinga disse que acionou uma empresa de impermeabilização para o quinto andar e que está tomando as medidas para minimizar os problemas causados pela chuva. A assessoria do hospital São Francisco informou que os estragos causados nas residências não estão diretamente ligados às obras que eles estão fazendo. E que, no entanto, o hospital vai prestar auxílio às famílias que foram prejudicadas. A gente tem uma explicação aqui de um meteorologista lá do Inmet sobre qual o motivo desses alagamentos que aconteceram tão de repente. Vamos ouvir. Na madrugada desta terça-feira, uma hora da manhã, o volume registrado foi de 14,6 milímetros. Esses 14,6 milímetros representam nada mais do que 14,6 litros de água por metro quadrado. Essa quantidade de água em pouco intervalo de tempo faz com que o solo não consiga absorver a água. Por isso, a gente observa diversos alagamentos. É o tempo que a água tem para infiltrar no solo. Como essa água leva um determinado tempo, então a quantidade de chuva em pouco intervalo de tempo acaba provocando alagamentos como os observados nos últimos dias sobre pontos do Distrito Federal. Kátia está com a gente já. Contigo, Kátia. Manda bala. Oi, Malta. Muito triste a situação. Os moradores estão aqui retirando os móveis que estragaram. É muito grande a quantidade de móveis que se perdeu aqui com essa chuva. Vou mostrar aqui do outro lado para vocês. Olha só. Tem ventilador, mesa, tem também sofá, geladeira, vários objetos que foram perdidos. Malta, eu vou conversar novamente aqui com o Divaldo, que é o proprietário. Por quê? A Defesa Civil esteve aqui no local, já fez uma análise, a administração também esteve aqui. E qual foi o resultado? O que eles falaram? A Defesa Civil falou que notificou realmente o hospital sobre o que aconteceu. O hospital enviou uma equipe para poder refazer o muro. Tinha até um pessoal trabalhando agora, provavelmente eles pararam para a hora do almoço. E limpar tudo, né? Agora você espera que a situação seja resolvida, né, Divaldo? Sim. Não só a reconstrução do muro, a reforma do portão, mas a questão da drenagem da água. Porque não existe nenhum tipo de drenagem dessa água e ela vai extravasar para cá de novo se chegar a chover forte novamente. Vamos mostrar aqui para vocês como é que está a situação agora. Porque na reportagem o muro ainda tinha essa parte aqui, né? Só que eles já derrubaram, eles estão terminando de derrubar o resto que sobrou do muro, na verdade. E aqui tem uma curiosidade que eu queria explicar para vocês. O que acontece aqui? Esse muro, ele dividia. Desse lado é Sol Nascente e do outro lado é Ceilândia. Então fica um pouco aí difícil entender quem é que cuida, qual que é a administração. Mas segundo a Defesa Civil, realmente, por conta da chuva e da obra que o Hospital São Francisco está fazendo, essa água veio com força total. Vou pedir para o Magno mostrar aqui para vocês. Olha só. Subir aqui também. Magno, mostra aqui do outro lado. Vocês estão vendo que ali tem uma passagem de água? Então o que aconteceu aqui ontem? No momento que choveu, a água veio com força total aqui. Ela ficou de uma altura, assim, você sabe quantos metros, Divaldo? Não tem noção, mas assim, foi bastante alta. E aí, isso aqui tudo alagou. E aí o que aconteceu? O muro não resistiu e acabou desabando. Então o Hospital São Francisco já se comprometeu a reconstruir esse muro aqui, porque a situação é realmente bastante complicada para todos os moradores. Malta, imagina se chove hoje. O que eles vão fazer? Pois é, e a gente está há dois dias do Natal, né, Cátia? Imagina passar a ceia de Natal numa casa como essa. O hospital tem que assumir essa responsabilidade, construir esse muro. E eu faço um chamamento aqui para que a população, a família do Divaldo, as pessoas prestem solidariedade e ajudem essa família que hoje está vivendo um dia muito difícil. Obrigado a vocês por terem nos recebido e a Cátia pelas informações. Obrigado a vocês.